Fala Players! Trazendo hoje Seventh Knights, ou Sete Cavaleiros. Vou dar um skipzinho aqui nesse prólogo. Talvez tenha dado uma bugada. Eiline, Imperatriz do Raio. Ok. O jogo parece estar sem som talvez. Não está com som no momento, acho que eu baixei a versão sem som lá. Mas dá para ver como é o jogo e é isso que importa. Somos esses três da esquerda. Vamos invocar o líder do grupo. É essa que tem asas. Beleza, próxima batalha. Agora nós somos só um. Eita, o cara já chegou arregaçando tudo. Olha o machadado que ele deu. Olha o machadado que ele deu. Vamos lá, eu quero jogar. Já está em uso. Já está em uso. Coloquei um número aleatório aí. Para ver se vai né. Missão, estrela e guia. Jornada do aprendizado. Vamos lá. Eu realmente baixei a versão do jogo sem som. Sete cavaleiros e imperatriz do reino. Eu não sei o que que eu fiz, mas vamos lá. Iniciar. Mapa de floresta, um dos mapas favoritos no RPG. Eita, chegou um cara level 50 ali. Para ajudar. Estou nem fazendo nada, só subindo de nível. Vamos lá. Conseguimos aí um baú. Próxima zona, reino e imperatriz do raio. Vamos iniciar. Parece que a cada 10 minutos a gente ganha uma chave. Para fazer missão. Será que sem invocar ninguém a gente consegue? Consegue. Aumentou a defesa. O negócio me bateu. Vamos chamar aí de novo. Ah, não deu. Beleza, então vou encerrar por aqui, já que está sem som mesmo. Esse foi sete cavaleiros, valeu, valeu. Até mais.